Hoje na Fonte Nova teve início a sexta rodada do Brasileirão 2023. O jogo foi entre Bahia e Flamengo. Foi um jogão de bola, porém com muita polêmica do juiz. E o juiz foi a atenção do jogo com vários cartões, duas expulsões do Bahia. O miolo de zaga do Bahia foram expulsos injustamente. Eu acho que o VAR desta vez não funcionou. Placar do jogo, Bahia 2, Flamengo 3. Deixe seu like, curta, comente, compartilhe. Vamos embora, vamos crescer junto aqui na plataforma. Os gols do Flamengo foram de Matheus França, o zagueiro Davi Luiz e Gabigol de pênalti. No segundo tempo, o Sampaoli faz cinco substituições no intervalo. Tudo de uma vez queimou todas as substituições. Sai o goleiro Matheus Cunha e entra o titular Santos. Que a imprensa inteira do Brasil está falando que ele falhou no segundo gol do Bahia. Eu acho que não falhou. Mas quem sou eu aqui na fila do pão para falar que o Santos falhou ou deixou de falhar. Sai Davi Luiz e entra o Wesley, o garoto Wesley. Sai também o Cebolinha para a entrada do veterano, o cracaço de bola Bruno Henrique. Passou dos 30 para a minha veterano, não quero nem saber. Sai França e entra o chileno Vidal, que está uma negação, não está jogando absolutamente nada. Inclusive o segundo gol foi culpa dele. Sai o Thiago Maia e entra o Pulgar, que é polivalente e joga tanto de volante como também na zaga. Nesse caso aí, ele entrou de volante no lugar do Thiago Maia. A atenção do jogo, como eu falei anteriormente, foi voltada toda para o juiz, que deu vários cartões amarelos, duas expulsões, enfim. Esse jogo vai dar muito o que falar para o torcedor do Bahia e também para a diretoria do Bahia, que com certeza não vai deixar isso da forma que ficou, tá? Se sentiu prejudicado, vai atrás, casa cheia na Fonte Nova, mesmo o Bahia jogando com dois jogadores a menos, foi para cima do Flamengo. Por pouco, por pouquinho só, não saiu o empate. O Flamengo volta para o Rio de Janeiro com três pontos na bagagem, some, sobe aí na tabela do Campeonato Brasileiro. Assim que terminar o jogo entre Atlético Mineiro e Internacional, nós voltamos aqui e trazemos para vocês a tabela e classificação completa do Campeonato Brasileiro, a sexta rodada, que termina amanhã, tá, gente? Na verdade, a gente pode dar uma parcial hoje ainda de como vai ficar a classificação, mas amanhã tem clássico também, tem majestoso, tem vários jogos importantes amanhã, na onde se encerra a sexta rodada do Brasileirão, tá bom? Torcida do Bahia, tá de parabéns, fez uma festa linda, 45 mil pessoas incentivando a equipe do Bahia, tá bom? Saudações!